Olá, acompanha agora um resumo das ações do governo federal desta semana. Brasil cria mais de 414 mil empregos com carteira assinada em novembro. Mais de 6 mil obras foram entregues em 2020. A arrecadação federal alcança 140 bilhões de reais em novembro. Essas e outras notícias você vê agora no resumo da semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto